Candidato, o senhor foi eleito deputado federal pelo partido PSB, teve que abrir mão de ser vice-prefeito para poder assumir o mandato, acabou tendo que sair do teu partido e acabou sendo cassado, perdão, pelo Solidariedade. Do Solidariedade o senhor migrou para o PSB e por isso acabou perdendo o seu mandato como deputado federal. Como é que você explicou isso para a população de São Bernardo do Campo sobre esse embrólio que aconteceu na sua vida partidária e daqui para frente o Podemos te garante uma segurança no partido? Olha, primeiro que é importante deixar claro isso, que foi meramente, não foi por nenhuma questão de crime, aliás, eu estou amparado pela Constituição Federal. Eu entendi o julgamento do TSE que foi liderado pelo Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes na época e estamos ainda discutindo isso na Justiça, ainda temos recurso, estamos discutindo. A questão foi meramente uma discussão de período, de formalidade. Inclusive é importante ressaltar, o advogado que participou diretamente da minha causa desde o primeiro dia foi o advogado indicado pelo prefeito Orlando e também foi ele que me orientou antes da gente, até porque nós éramos o mesmo grupo político, então tudo nós estaríamos compartilhado. Então, até para me tomar a decisão, eu tomei ao lado dele. E para me filiar ao PSB, eu fui ao lado dele e foi ele que me indicou e ele esteve comigo lá na minha filiação partidária em Brasília, no PSB, esse partido também, a qual o prefeito de São Bernardo começou a sua carreira. Foi candidato a vereador, perdeu, aí foi eleito vereador na próxima e depois foi deputado estadual pelo PSB. Então, é muito importante deixar claro isso para a população, para que a gente possa tirar qualquer tipo de dificuldade de entendimento a essa questão. Mas eu confio na Justiça. O senhor acredita que o senhor pode voltar para o mandato? Não, porque eu vou virar prefeito. Só por isso. Mas eu tenho convicção que a causa será julgada ao nosso favor no momento que ela for discutir do recurso. E o seu partido atual, Podemos, te dá segurança? Podemos é um partido fantástico de uma líder, Renata Abreu, deputada federal, uma mulher guerreira, trabalhadora, que realmente tem abraçado São Bernardo do Campo e abraçado a campanha que representa a experiência, o trabalho e o resultado para valer para São Bernardo do Campo. Podemos não estar, posso garantir e afirmar. Podemos estar por São Bernardo do Campo por muitos e muitos tempos. Aliás, é importante, o Podemos aqui em São Bernardo do Campo vai eleger a maior bancada desta eleição. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quantos vereadores? Olha, nós vamos fazer seis vereadores no Podemos. Não faz menos.